Música Diga, Leia Jaduila Bom dia, meus amigos, meus fãs do Youtube Agora a gente vai estar fazendo uma receita Que é macarrão com berinjela Olha, gente, que linda a berinjela Eu vou cortar, tá cortando a berinjela Em quadrinhos Eu já lavei a berinjela Já está lavada, gente Aí depois você corta em quadrinhos Não, não precisa Assim mesmo Aqui tá bom Pode ser desse tamanho mesmo A berinjela eu vou estar colocando com água Sabia que a água da berinjela é bom para emagrecer, Alexandrina? Eu sabia, mas Só que o vinagre eu vou estar colocando Olha, o vinagre para ela não ficar preta Ah, é o segredo? É Não tem quantidade de vinagre É, pode ser É, não tem quantidade de vinagre Pode pôr à vontade É, pode pôr à vontade Aí a berinjela Você vai pôr aqui Eu também gosto de pôr um pouco de sal Ah, eu só vou pôr com a mão mesmo Olha aí Pronto Entendeu? A minha mão está limpa De novo, né? De novo Agora aqui você vai cortando assim, olha Vai virando ela Então você vai cortar as duas, é isso? É, as duas Então tá, tem outra ali É São duas berinjelas É A gente tem É berinjela Pimentão Cebola Azeitona Esse aqui é para o macarrão Olha, começa tudo no jovem para a câmera e fala Então, olha É berinjela Pimentão Cebola Sim E sal Coral Eu vou pôr um pouco E tempero baiano E o alho com sal E o alho com sal Tinha que ter Eu não tenho Mas se não tiver o alho seco Eu esqueci de comprar o alho seco Alho seco? É, mas aí não tem problema Se não tiver, não põe Aí não tem problema não, né? Não tem problema não Voltamos Olha, gente, quantas cebolas são nessa culinária que você vai fazer? Nenhuma é... Olha, nesse daqui eu vou lavar a cebola Já tirei a casquinha da cebola Daí eu vou estar lavando a cebola Certo Essa daqui dá para uma receita Que ela é muito grande nessa cebola É, é uma só então, né? Então, essa daqui é uma só Olha o tamanho da cebola Que bonito Muito bonita mesmo, hein? É Aqui, ó Aí você corta ela em rodelas também? Ela corta fininha É, fininha Ah, bem fininha É Agora eu vou Aqui a cebola Tá filmando, Valdomir? Claro Agora eu vou cortar o pimentão O pimentão vai as rodinhas fininhas assim também Ai, corta as rodinhas do pimentão também É, é Não é tiras não, né? Não, não é tiras não Tudo de rodinhas Aí depois que você começar Aí depois que você cortar o pimentão Aí você vai cortar o quê? Eu vou cortar Hum? Não tem mais nada, não? Não Eu vou cortar a cebola Que é para pôr no outro tempero Mas que cebola? Ah, cebola para outro tempero É, para outro tempero Aqui, ó Tá legal Nossa, fica bonito, hein? É Aí você aproveita até o último dele, né? É, tem que aproveitar, Valdomir Porque ele está muito caro para o pimentão É, né? Tem que aproveitar, Valdomir Ele está muito caro as coisas Então está igual a japonês, está caro? Está caro, está caro Está muito caro Mas você não coloca tempero nenhum na berinjela Para fritar? Não, não Ah, ela sem tempero Você frita ela sem sal, sem nada Sem sal, sem nada Porque no macarrão Depois a gente joga um pouquinho de sal Olha, eu vou pôr a berinjela Vai lá Vai, vai Olá Oi Vamos pôr o macarrão agora O macarrão está voando, gente O macarrão não quer ir para a panela, não Para não grudar o macarrão, ó É, mano? Hum Aí, ó Não, ele fica coladinho um com o outro Ah, é? Entendeu? Ah O macarrão você tem que ficar aqui assim, ó Para ele não ficar grudadinho um com o outro Hum, perfeito Entendeu? Mas você colocou aquela gotinha de óleo nele? Não Não precisa pôr, Valdumir Sabe por quê? Hum Aquela gotinha de óleo não precisa pôr Porque quando você escorre o macarrão Tira o macarrão d'água O óleo vai junto Hum Não compensa Sim Entendeu? Beleza então, Valdumir Beleza, Valdumir Você está filmando, Valdumir? Claro Você está filmando? Filmando a sua beleza Você viu que eu estou chique Estou de colar, né? Está, está de colar Estou todo em colar colado Bom, o macarrão aqui vai ficar um tempo aqui, né? É, um tempo Ah, você vai colocar em praça separado, é? É, porque aqui é para uma coisa Tá, mas é Vai aqui, ó Tampou a câmera Bele, bele, bele Aqui já está bom Agora, deixa eu ver o macarrão Se ele já está al dente Al dente? Como é que fala? Al dente Como que é isso? Ele não pode ficar muito mole Ah, e nem duro também, claro Nem duro É Al dente, vale Al dente Ah, legal Não sabia disso não Não, então está bom Quase bom Quase bom, né? Quase bom Olha lá Está pronto o macarrão Aí você passa ele na água fria, é? Eu passo para ele não ficar grusando Aqui, ó Só um pouquinho assim Para ele não ficar grusando O macarrão tem que estar assim, ó Não pode estar muito Ah, ele está bem soltinho É, bem soltinho Legal Olha esta birze Aham Agora Aham Aqui a cebola Aham Deixa eu fritar a cebola Cebolinha aqui Eu vou botar tudo junto Ah, a cebola verde E a falcinha Tudo junto já É, já está tudo junto aqui De garim Tá vendo? Aqui eu vou botar Tapando a azeitona aqui também Ah, junto já É Junto com o pimentão Uhum Vou tapando a azeitona Esse já é o que eu falo que vai falar O macarrão Ah, tá Alexandrina Oi Com quem que você aprendeu A fazer essa comida E esse macarrão Macarrão com berigela Eu aprendi De uma revista Ah De uma revista Ah, tá legal É Ah, eu esqueci de mostrar O tanto do sal O sal? É, ó Não, sal a gosto Sal a gosto Não tem segredo Não Não é isso? É Não tem segredo É, sal a gosto Não pode pôr muito Porque senão vai salgar É, se ficar salgado Porque você gosta de sal Não é gostoso? É, mas não pode ser muito salgado Sim Esse é? Tempero baiano Tempero baiano Também se quiser põe Se não quiser põe Pimenta do rei Mas eu gosto de pôr tempero baiano É, molho de tomate Ó Molho de tomate E? Cebolinha É, eu vou pôr um pouco de cebolinha E salsinha E salsinha A meia-meio É, meia-meio Legal Nossa, esse não é que a gente vai ficar vivendo Não Eu espero mesmo isso aqui assim Ó Vê se tá bom de sal Hum, fica uma delícia Não é a mesma colher Mas eu vou tá dando Colocando mais um pouquinho de óleo Esse óleo pode colocar vontade, né? É, não pode muito Porque a gente não pode tá comendo muito óleo Não, mas esse óleo pode colocar exagerado Porque é bobeira, né? Mas ele não faz mal a saúde É, não pode... É Mas é que agora eu já vou tá pôr no macarrão Aqui, ó Vamos pôr no macarrão Vamos pôr no macarrão Tá dando pra mexer Tudo bem Bonito, hein? Ele vai ficar mais... É que você ainda vai acrescentar o pimentão Agora aqui eu vou pôr a beringela Ah, vai junto? É Essa beringela vai aqui dentro Ah, tá legal Essa beringela Essa vai dentro Essa vai aqui dentro Hum Pimentão e... E azeitona Hum Olha Olha, Valdo Nunes Tá filmando? Chique Muito bom Eu me venho de cima Agora aqui pra ficar mais bonito Vou botar por um pouquinho de... Mais um pouquinho de sal De salcente Que depois eu vou pôr lá Depois que eu pôr na travessa, viu? Beleza, ó Aqui, ó Tomou? Uhum Agora eu vou tá mexendo Nossa Esse vai ficar dos deuses Esse macarrão, né? Uhum Agora aqui, eu vou tá pôr lá Eu vou... Eu esqueci, eu vou pegar a travessa, tá bom? A de vidro? É Tá legal Deus vai me dar Deus vai ajudar que eu vou comprar a minha casa Hum Aí eu vou ter tudo na cozinha Não precisa me indicar aqui embaixo É verdade, Alexandre? É Mas eu tô lá Mesmo que fique lá embaixo A Alexandre gosta De tudo limpinho Uhum Entendeu? É tudo muito lindo Hum O macarrão aqui Outra peça Nossa Oi 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 Nossa Ficou dos deuses Alexandre O macarrão? Uhum Ih, tá cheiroso, hein? Tá, tá muito cheiroso Tá gostoso Eu aqui Eu vou Tá preparando A outra brinjana aqui Hum Ah, o que o prato O outro prato que você vai fazer É um prato pra acompanhar A macarrãoada, é isso? É Ah, entendeu Aqui a brinjela Hum Ah, a cebola é de cano comprido De... Inteiro? É Essa cebola aqui é É Agora eu vou fazer Ah Essa A cebola Uhum Tá vendo? A berinjela A cebola Agora o pimentão Agora aqui, ó Aqui tem cebola, pimentão e azeitona O prato ainda foi pequeno Ah, você mistura agora, né? É Agora eu vou estar jogando um pouquinho de sal Só um pouquinho Só um pouquinho Só um pouquinho Uhum Ah, só uma pitadinha só É Uhum E aí eu vou pôr aqui Ah, não pode pôr você, né? Depois vira lá, né? É Uhum E cebolinha Uhum Olha o tamanho da cebola do nosso quintal, Valdele É É Isso que eu tô vendo É, cebola gigante, né? Cebola gigante Aí Lezandrina Aí, ó Tá pronto Aqui Essa Beleza? Uhum Então tá, esse prato já foi feito Está pronto Tá pronto Só é a gente Desgustar agora Dergustar Beleza, então, Lezandrina Beleza? até mais então entramos nos comercial já que a gente volta para almoçar tá bom? olá Alexandrina voltamos olha, depois daquele prato delicioso que eu fiz com macarrão é como que é? berinjela a salada de berinjela olha gente, aqui está a berinjela e olha o meu prato agora eu vou comer e mostrar para vocês que está uma delícia ficou gostoso Alexandrina? muito gostoso você experimentou? eu mesmo vou dar nota pode dar posso dar? pode eu ia dar 11 então põe mais um 11 ficou muito bom né Alexandrina? ficou muito bom não foi? com a delícia muito bom né legal é só isso se o Chico tivesse aqui o Chico ia se matar de tanto comer é faço em casa macarrão com berinjela vocês vão adorar e daqui a pouco a gente vai pôr os abraços então Alexandrina? daqui a pouco a gente vai pôr os abraços só eu acabar de comer aqui a gente vai mandar abraços todo mundo todo o Brasil exterior todo o Brasil 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 isso que eu não lembrar eu vou estar mandando também até mais então é beijo depois eu mando um beijo que agora estou com a boca falou então Alexandrina então gente depois de um prato delicioso que eu fiz a Alexandrina fez que foi o macarrão com berinjela e a salada da berinjela que ficou uma delícia tudo então agora eu vou mandar os abraços por meus fãs que eu adoro todos vocês adoro vocês só que eu não lembro do nome de todo mundo na minha cabeça porque a minha cabecinha é desse tamanho é muita coisa gente pra eu lembrar você é igual Roberto Carlos você é muita emoção é muito então enquanto eu estou lembrando para não esquecer eu vou mandar um abraço para Selmo a Vera e a Ana Carolina que é a filhinha dele e os outros filhos que eles têm um abraço para vocês todos ah os outros raizinha raizinha do Macapá do Macapá Amapá Amapá tem mais vai lembrando aí me ajuda a Ana Padovani eu não esquecendo eu não esquecendo olha Ana o Valdomiro não esquece então e agora os outros tem uma que liga para mim Valdomiro aquela é de ela é de tão longe Nova York eu acho que é da Inglaterra da Inglaterra é eu não sei o nome eu esqueço o nome dela no próximo vídeo que eu fizer quando ela ligar para mim se você estiver aqui eu vou pedir para você anotar daí eu não vou esquecer mas eu estou mandando um abraço para todo mundo que eu esqueci hoje eu tenho pouco abraço assim que eu estou lembrando sabe mas para todos que eu esqueço o nome agora eu não estou lembrando eu estou mandando um abraço bem apertado sinto o abraçado por Alexandrina que a Alexandrina adora vocês tudo tudo entendeu e eu estou pedindo que Deus abençoe a cada um de vocês que dê a saúde de cada um de vocês aí a hora que eu lembrar eu vou estar mandando para os outros tem uma moça que chama Rita acho que ela é de São Paulo que me ligou outro dia eu estou mandando um abraço para você Rita se for de São Paulo se não for que eu não estou lembrando agora mas mesmo assim estou mandando um abraço para vocês tudo de novo tá bom então tchau e um beijo quando eu lembrar eu mando mais abraço segunda-feira o Chico vai estar aqui daí o Chico vai trazer tudo aí a Alexandrina não vai estar esquecendo certo gente beijo para vocês eu também te amo até que viva o Chico até que viva o Chico mandar uma casa e aí Legenda Adriana Zanotto